Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, a gente tem aí uma boa notícia para quem tem aí aparelhos da MIUI Box. A MIUI Box já há algum tempo, alguns dias, está disponibilizando atualizações online direto para case. Então se você está com problema de travamento, está acontecendo alguma coisa no seu receptor da MIUI Box, e ele é um desses receptores mais modernos, os mais novos. E isso inclui também aqui o MIUI Box Z, que é o que a gente tem para estar te mostrando aqui como exemplo. Então diariamente a MIUI Box está disponibilizando atualizações de case para você estar atualizando o seu receptor. Então essa é uma dica que a gente está deixando aqui para você, e a gente vai te mostrar como é fácil você fazer essas atualizações. Isso aqui a gente está aí na tela que você está vendo, é a nossa tela aqui do MIUI Box Z. Mas você pode fazer no seu aparelho aí o mesmo procedimento, parecido, vai mudar as telas, mas o procedimento geralmente é o mesmo. No nosso caso aqui do MIUI Box Z, a gente vem até configurações, conforme eu estou te mostrando, e dá enter. Vai aparecer essa tela que você está vendo, né? Então você vai vir aqui, veja que está marcado o STB. Você vai vir até atualizações online. Então em atualização online, você vai dar um enter, e nota que ele tem ali, softcam key do dia 5 de 10 de 2018. Eu ainda não fiz, essa é a de hoje. Então você vai clicar para marcar ela, e ele pergunta se você quer atualizar este arquivo. Você confirma que sim, e é muito rápido, veja, quer ver, que já atualizado com sucesso. Bom, você já pegou a atualização do dia 5 de outubro de 2018. Só que se amanhã você estiver usando dia 6, dia 7, dia 8, e estiver começando a ter pausas, você pode voltar aqui novamente e fazer esse mesmo procedimento. Então vamos lá, você está aqui no seu mailbox, certo? A gente vai sair aqui, então você vem até o seu menu principal, vá até configurações, nesse caso aqui a gente está dando o exemplo do mailbox E. Estando aqui quando tiver STB, atualização USB e atualização online, você vem até atualização online, você vai dar um enter. Vai aparecer a sua atualização do dia. No caso aqui a gente já fez, a gente está te dando o exemplo. Então você vai clicar, ele vai perguntar se você quer realmente fazer essa atualização. Você clica aqui sim, e ele vai atualizar as suas case para você estar usando aí nesse dia. Então isso está sendo feito diariamente, todos os dias você vai ter essa disponibilidade de case aí para os receptores da linha Miu e Box. É uma empresa muito boa, que a gente sempre recomenda aqui. Se você for no Paraguai, estiver viajando fora e for procurar um bom receptor, uma boa dica é os da Miu e Box. São muito bons os receptores. Então fica aí essa dica, espero que a gente possa ter se ajudado. Se você gostou, dê seu like, seu joinha, se inscreva no nosso canal aí, indique o canal aos seus amigos, acione aquele sininho para você estar recebendo aí as nossas atualizações aí direto, quando a gente faz postagem todos os dias. Então você aciona o sininho ali, você vai estar recebendo aí essas postagens que a gente faz diariamente também para você. Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal está ligado.